O Jofi já filmou muita coisa aí, ó não Cheguei agora Vamos correr, viu? Vamos correr ali, viu? Vamos! Bastante gente aqui no torneio, viu pessoal? E amanhã é a disputa, viu? Olha, a gente se de Serra Branca Ainda saindo essa amica totó E aí o pessoal é assim, ó E o trono tá voando ali, ó Ó, ó, o roguerzinho chegando aqui, ó Ó, o roguerzinho chegando aqui, ó Bora roguer, alô? Olha ele aí, ó Ó aí, foi pra goda, viu? Ô, Alan, rei de gado, menino Olha, olha a máquina do homem Chama, vaqueiro Ó o pé do garrafo Olha aí, menino, gado no rei Os carvales meio assustados, só Eu não gostei Olha aí Chegou, menino Olha, Julinho, foi simbora, gente Olha Ah, aqui, o roguerão, alô Todos os roguerinhos chegando aqui Foi embora, roguer Olha Ela tá no roguerinho, viu? Dona galera, tá bom, né? Vai aqui, ó Vai pro rei, viu? É a participação aqui do roguerinho Aqui Vamos vir aqui, ó Participação aqui do nosso amigo aqui, ó Roguerinho Pavão Diretamente do Sergipe Você tá bom mesmo, Douglas? Primeira de luxo, né? Já é isso, primeira Vamos ser vocês agora, hein? É isso aí Tá bom mesmo, Pavão? Tá bom, roguerinho? Primeira, né? É isso aí, pessoal Participação aqui do roguerinho Pavão Diretamente do Sergipe Vamos aí, ó, viu? Vamos fazer uma tudinha aqui Sentada aqui, ó É isso aí Olha, roguerinho Vamos descer aqui Rapazada aqui, ó Bota aí pra ver a foto Chama Chama pra fora Chama pra fora Olha aí Pra que é louca Aquele louca ali e o roguerinho ali E o roguerinho aí Olha Pra que é louca Vai levar pra meu parceiro Foi tacuadinho Que eu faço Que quebrou o braço Ó, cegão Dois na corda e dois retornos É isso aí, ó Tô aqui, vai louca Olha, mais louca aqui, ó Pegou a bezerra aí, viu? Valeu, vagueiro Valeu Olha aí, ó Mais outra Mais outra boa corrada Vagueiro, gente chegando aqui Pega do Pô de Mataquim Sítio Serra Branca Cuida, menino Olha, mais outra Ó, vagueiro aí Diretamente do Sergipe Da Bahia É Bahia? É É Sergipe perto É bem pertinho Na divisa do estado Olha aí Chegou mais outra Ó, desligado Já vim boi Já vim boi Saiu 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 Representa Abre a puteira Vem, vem Vem, vem Vai, vai, vai Ué, ué Aí Vagueiro pegou Vagueiro pegou Vagueiro, vagueiro Vagueiro, vagueiro Pegou ali É certo não Vagueiro Olha aí, vagueiro Vagueiro Para, vagueiro 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 Pegaram 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 a bezerra Segura Segura Pegaram 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 Leva para o burral Olha aí Foi peg, pessoal Aqui, ó No meio Pessoal Apeca, viu Essa aí, ó Aqui, pessoal Cinta serra branca, viu Bora, Raquel Bora, Raquel Olha aí, ó Tá pegando Tá no rei, menino Cama Olha Pessoal Tudo aqui Olha a bezerra, menino Olha a bezerra aí Entrou pra cá Foi pra... Olha aí Olha aí Dá uma zoada Da rua E o moito continua, menino Chama Olha aí É Olha aí, man Tchau, tchau.